Agora eu vou limpar em cima do armário. Pensa num cozinha engordurada. Boa tarde, pessoal. Voltei. Vamos continuar a limpeza. Já limpei todas as paredes. Tá limpinha. Agora eu vou limpar em cima do armário. Tem copinha batendo na máquina. E vou usar como estermúsculo e detergente. Gente, tô cansada já, hein? Mas eu quero limpar porque, uma coisa, não acumule serviço se você não tiver, tipo, desculpa, sabe? Como tava muito corrida, eu realmente não teve como. Mas, gente, pensa numa cozinha engordurada. É a minha cozinha. Tô muito engordurada. Tá demais. Eu não imaginei que tivesse tanto. E cozinha branca, se você for construir sua casa, não indico. A menos que você tenha paciência pra cuidar. Porque se você não tiver paciência e tempo, você vai ficar irritado, viu? Porque suja muito, aparenta muito. E se você deixar amarelo seus móveis, amarelo seu piso, fica horrível. O meu, ó, tá super sujo. Mas, graças a Deus, não está amarelado. Só tá sujo mesmo. Essas partes que estão muito engorduradas, tem que ser na bucha, gente. Senão, eu não dou conta. Se não for na bucha. Eu limpei o decorador de manhã. Só que agora eu fui passar o negócio na parede e respingou aqui. A parede tá bem limpinha, ó. Nem parece que tava com gordura. Eu acho que ainda vai ficar coisa pra amanhã. Estou desconfiada disso. Acho que ainda vai ficar coisa pra amanhã. Porque... Um dia tá tarde e ainda tem que limpar a cozinha toda, praticamente. Ah, sim. Toda não, né, gente? Já limpei as partes mais complicadinhas. Já limpei o fogão também. Pra já adiantar. Depois eu tenho que limpar o cantinho do café. E limpar bem os armários, a parte de... Por fora, né? Depois eu vou tirar um dia pra me limpar por dentro. Olha que branquinho que ficou. Vocês estão dando pra vocês verem aí? Mas, gente... Tá diferente da valsa aqui, hein? Bora mudar de posição. Agora, eu tô quase a finalizar minha cozinha. Vai ficar indo chão pra amanhã. Porque eu tô muito cansada, gente. E eu tô com muita cólica, sabe? Nossa, tá terrível. Mas eu não quero deixar a louça pra amanhã, sabe? Então, o que eu vou fazer? À noite, eu tenho um compromisso. Eu vou sair com a lã que a gente tem que ir lá na minha mãe de noite. Então, eu vou tomar banho rapidinho. Daqui a pouco a gente já vai pra minha mãe. Então, vai ficar pra amanhã. O restante. Mas, gente, não falta quase nada. Falta só limpar o chão e colocar a cortina da cozinha. Eu queria colocar ainda hoje. Pode ser que me dê coragem na hora que eu chegar de lá e faça isso. Eu tirei tudo daqui, ó. Limpei a gaveta. Já deixei tudo limpinho. Eu fiz uma margem muito bonitinha, gente. Olha que fofura. Eu coloquei a suculentinha aqui, ó. Artificial. Achei muito linda. Fiquei até com vontade de comprar mais. Então, sobrou um dinheirinho. Quero ir lá comprar mais e fazer isso. E essas caixinhas são caixinhas do meu casamento. Que foi lembrancinha que eu mostrei na foto, né? Do álcool de casamento. Achei que ficou muito fofo. Tô quase perdinando. Tô muito cansada. O Alain, uma vez ele deu faxina comigo aqui em casa. E aí ele foi, né? Limpou o banheiro. Limpou o banheiro quarto, se eu não me engano. Tipo assim, não tava tão sujo. Mas ele que limpou o ventilador. Fui pedindo pra ele limpar a coisa. Porque antes não tinha escada. Então, eu não alcançava, sabe? Tipo, fazer gambiarra. E como ele é mais alto, aí eu pedi pra ele limpar. Aí, gente, eu vim limpar a cozinha. Eu passei o dia limpando a cozinha. E o Alain limpou o quarto e o banheiro. Ele chegou ali e me falou. Mas o que que acontece? Já limpei dois pontos. E você não sai dessa cozinha. Mas cozinha, eu sou muito detalhista, gente. Muito. Não é perfeccionista, sabe? Eu sou daquela que, se eu ver uma poeira aqui, eu vou ficar louca porque tem uma poeira aqui. Mas eu sou detalhista na medida do possível, sabe? Eu gosto de fazer as coisas direitinho. Se eu tô vendo que tá sujo, eu não vou deixar aquele negocinho sujo se eu vi que tá sujo. Uma coisa é você deixar porque você não viu, tal, passar. Agora, outra coisa, você vê que tá sujinho limpar. Eu falo pra ele assim. Você já viu alguém tomar banho lá na luna? Então, por que eu vou limpar e não vou limpar tudo? Essa sou eu, gente. Essa sou eu. Gostaram do vídeo que o Alain fez cozinhando, né? Nossa, vocês gostaram. Eu fiquei surpreendida. Quanto que vocês gostaram. Vou falar pra ele que ele tem que ir mais antes pra cozinha. Vou mandar ele mais antes pra cozinha pra vocês verem aí. Prontinho. Finalizei, gente. Terminado. Não vou mostrar o resultado final hoje. A manhã eu mostro pra vocês. Mas a cozinha, ó, tá muito fofa. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the, that's the way.